Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Aprendi, o vídeo é sobre emojis que usamos errado. Mas antes de começar, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e ativar o sininho das notificações pra que você aí não perca nenhum outro vídeo. Vamos nessa? Existem diversos emojis que a gente usa de maneira equivocada, achando que significa uma coisa e na verdade significa outra completamente diferente. E por isso, eu separei 10 emojis que a gente costuma usar com o significado quando na verdade ele significa outra coisa. E o primeiro deles é aquele emoji de mão com mão. Costumamos usar esse emoji como símbolo de fé, oração e prece. Porém, ele foi criado pra representar a cultura japonesa. Esse gesto significa uma reverência de obrigado, por favor e me desculpe. E um outro que a gente usa muito de maneira equivocada é a bolha no nariz. Usamos esse emoji pra dizer que estamos com gripe, resfriado ou de saco cheio de alguma coisa ou até mesmo como choro. Porém, a bolha, na verdade, sai do nariz e não do olho. Também inspirada na cultura japonesa, essa expressão possui o nome oficial de rosto com sono. O desenho aparece em mangás e animes pra representar um personagem que está dormindo. E um outro emoji aí que a gente usa muito e não sabe exatamente pra que é, é aquele emoji com a mãozinha inclinada. Pois é, esse emoji tem outro significado. Costumamos usá-lo para expressar várias coisas. Porém, esse emoji que se chama pessoa com a mão inclinada, na verdade representa uma pessoa no balcão de informação. E se tem um emoji que a gente costuma usar bastante, é aquele mão na cabeça, que tem um menininho ou uma menininha fazendo esse símbolo aqui. Pois é, você com certeza já usou ele de maneira equivocada. Ao contrário do que a gente pensa, esse emoji não representa uma bailarina nem um bailarino. Muito menos alguém dizendo que fez algo errado ou equivocado. Na verdade, esse emoji está representando uma pessoa dizendo ok com o corpo todo. Então, ao invés de dizer aquele ok que a gente faz com as mãos, está fazendo com o corpo inteiro. E um outro emoji que a gente usa bastante é aquela carinha que parece com raiva saindo fumaça. Esse emoji foi aprovado em 2010 e tinha como nome oficial o rosto com aparência de triunfo, novamente inspirado nos mangás japonês. Hoje, esse nome mudou e agora a gente chama ele de rosto com vapor no nariz. Ou seja, era pra ser uma expressão de triunfo e não uma expressão de raiva como a gente usa. E se tem um outro emoji que com certeza a gente usa muito de maneira equivocada, são os emojis que a gente costuma chamar de demoninhos. Para quem gosta da cultura japonesa, com certeza já entendeu o que de fato esse emoji significa. Porém, para os leigos, assim como eu, esse emoji então seria a representação de demônios. Na verdade, eles são figuras folclóricas do Japão. Acima você vai ter o ogro Namagaji, acredito que seja assim que fale, e abaixo o duende Tengu. Agora, sabe aquele emoji que a gente costuma usar como se fosse o símbolo do Rocky? Pois é, na verdade não é nada disso. Esses dois emojis que vocês estão vendo aí na tela, na verdade, significam coisas totalmente diferentes, inclusive um do outro. Do lado direito está representando o sinal de chifres, e do lado esquerdo é um eu te amo na língua de sinais. Então aí dá pra perceber que a gente sempre usou esse emoji de forma equivocada. E um outro emoji que a gente costuma usar muito é o que vamos chamar de sinal de raiva. Mais uma referência que os fãs de mangás talvez com certeza já tinham notado. Esse estranho símbolo é utilizado em quadrinhos japoneses para representar as veias saltadas na testa de um personagem enfurecido. Por isso, ele se chama símbolo de raiva e é bastante visto nos mangás. E o último, com certeza, vai surpreender muita gente, assim como me surpreendeu, é esse aí que vocês estão vendo que a gente costuma dizer que é um hospital ou até mesmo uma casa de família. Mas, na verdade, o nome dele é Hotel do Amor, ou seja, esse é um emoji que está representando os motéis. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender agora um pouquinho mais o que significa cada emoji e que a gente continue usando aí do jeito que a gente achar melhor, mas agora sabendo o significado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser, curte aí que pode ter parte 2 e comenta aqui embaixo. Um beijo e até os próximos vídeos.